Fala, garota. Oi, eu queria saber qual é o significado do Bao Quan, ou Lin Kei, esse... Ah, ok, ok. Desculpa se eu falei errado. É, não, assim, o meu chinês também é super exemplar. Você fala, normalmente, como eu aprendi é Bao Chuan, ou Qin Lai. Qin Lai é mais ou menos no Brasil, Bao Chuan, você usa mais, tipo, tanto no Brasil como no exterior. Que é o comprimento, né, mão fechada e mão esquerda. A ideia do Bao Chuan, de uma maneira bem simples, é a força, representada pela mão direita, fechada, e a equilíbrio, harmonia, pela mão esquerda aberta. Quando você junta as duas, tem força com equilíbrio. Força com equilíbrio. Algumas pessoas falam que é o Sol e a Lua, ou a Lua e o Sol. Mas, se você entender o conceito, fica fácil. A ideia qual que é? É você ter partes de forças diferentes que se harmonizam. Você pode explicar de outro jeito. Mão direita e mão esquerda. São lados distintos. No centro, as duas coisas estão em harmonia. E aqui elas se complementam. Aqui elas se estressam. Aqui elas não se complementam. Assim elas se complementam. Então, essa é a ideia do Bao Chuan. É você ter força e harmonia dentro da mesma pessoa.